Olha a pele da Carolina, como ficou linda! Olha só, a Carolina antes e a Carolina dois meses depois de iniciar o tratamento com os produtos Adatina. Quer saber o que foi que a Carolina utilizou? Pessoal, fica aí que eu já volto e te conto tudo. Um dia a Carolina me procurou numa das minhas lives e me disse o seguinte, olha, doutor Maurício, eu tenho melasma grau 13. Você sabe que o melasma grau 13 é aquele melasma de tratamento mais difícil que as pessoas acham que não tem cura. Ela já tinha desistido, né? Ela falou assim, as minhas manchas são antigas, elas têm mais de 5 anos. Então, ela falou pra mim que era o melasma grau 13. Aí, então, eu peguei, fiz pra Carolina o seguinte protocolo. Falei assim, Carolina, você tem pele sensível? Ela falou, não, pele sensível eu não tenho e também não tenho rosácea. Então, você vai utilizar a vitamina C mais concentrada, que é o Puri C40 Ultra. E aqui é a vitamina C pura, né? Como é a vitamina C pura, então quem tem pele sensível não pode usar. Rosácea não pode usar. E o Puri C40 Ultra é aplicado somente daqui, da linha do queixo até a testa. O pescoço não aplica e a área dos olhos também não aplica. Por causa da concentração da vitamina C. Pedi pra Carolina utilizar o Puri C40 Ultra todas as noites, sempre ao deitar, tá bom? Depois que eu expliquei pra Carolina o seguinte. Carolina, pra gente potencializar o tratamento, pra gente combater a radiação solar que tem de dia, pra combater a luz azul, a luz visível que tem à noite, pra gente poder proteger a sua pele por 12 horas seguidas durante o dia, eu preciso deste protetor aqui, ó, o Biosolioxi com fator de proteção 50, que eu quero que você utilize, eu falei pra ela, ó, tanto de manhã, já com a pele limpinha, sem nada por baixo, quanto à noite por cima do Puri C40. A Carolina falou assim pra mim, mas vai usar o Biosolioxi com fator 50 até a noite? Eu falei, vai, vai usar até a noite, porque ele potencializa o resultado do Puri C40. Aí, então, a Carolina fez o protocolo que eu indiquei. Produção, coloca de novo as fotos dela aí, veja o antes, veja o depois de dois meses. E você sabe por quê, pessoal, que eu insisto na questão de você ter os produtos corretos, protocolo adequado e tirar as fotografias? Porque essa é a técnica que eu desenvolvi e é a técnica que funciona. Quando eu falo de produtos corretos, a vitamina C é super concentrada, está super bem escolhida. O Biosolioxi vem com mais vitamina C, vem com niacinamida, vem com difendióx. Então, são três antioxidantes clareadores, né? As 12 horas de proteção do Biosolioxi. O Biosolioxi, é assim, é um resultado científico, científico que você está vendo aí na tela do seu vídeo. E por que tirar as fotos de antes, um mês depois, dois meses depois, três, quatro, enfim, né? Porque assim você consegue acompanhar o tratamento. Carolina, bateu a Leperté, complemento e parabéns para você. E se você também está se sentindo aí meio para baixo, porque está com a pele envelhecida, está com a pele com melasma, é só fazer um protocolo com os produtos da Adatina, seguir a técnica dos três P's, que você vai ver como a sua pele melhora. Obrigado. 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 Obrigado.